Fala pessoal, beleza gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Wendel, eu trabalho com manutenção de jardim. Tô indo pra fazer o corte de quatro arvinhas médias pequenas, vamos dizer assim. Bora então pro vídeo. Aí pessoal, aqui ficou melhor pra ver, ó. O sol tá atrapalhando um pouco, ó. Mas é uma arvinha média, vamos falar assim, ó, o ti. A gente vai tá fazendo essa arvinha aqui agora e vamos pra outras ainda. Tudo isso daí, pessoal, antes do jogo, entendeu? Vou tentar eliminar isso daí até meio dia, talvez um pouquinho mais. Tchau. 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 Olha aí pessoal A gente já está no segundo serviço aqui Dia 9 de dezembro Dia de jogo da copa Estamos aí, tá bom? Essa aqui é a árvore que a gente vai fazer Aqui vocês veem que é bem estreita, bem apertada E o que é o serviço aqui? Aquelas galhas que estão passando Para cima da casa do cliente A gente vai tirar aquelas galhas Que estão indo para cima do telhado Tirar um pedaço aqui, fazer a saia dela Que está muito baixa, fazer aqui para uma pessoa Conseguir passar aqui por baixo da árvore na calçada Coisa que não está dando, tá? E é isso aí Aqui dessa altura, mas não é assim? Fica assim, ó Um pouquinho, um pouquinho coisa disso Sem mesmo, um pouquinho comer para baixo É isso Vou cortar aqui no palo, então É que é aí mesmo É aí? É? É É a mesma sequência que já estava ali, Flávio Está vendo esse corte aqui Esse aqui está perto do salmão ali, ó Não é mais ou menos isso? É, dá uma sensação Ó, se você quiser desafogar Fica o fio lá E tirar um pedacinho lá Porque às vezes não vai com ele só segurar Quer o rodão verde? Oi? Oi, eu não sei, eu pego aqui Só fica a ponta do tesouro da máquina Vou assinar o de pré-corpo aqui, que eu vejo. É, aí mesmo, pode sentar lá. E aí 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 E aí